Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Três companheiros de equipe de Vingegaard caem na etapa 15 do Tour de France. Três companheiros de equipe do atual campeão Jonas Vingegaard caíram depois que um espectador causou um engavetamento na 15ª etapa do Tour de France no domingo. A cerca de 129 quilômetros da linha de chegada, Nathan Van Oudon que pousou na montanha ao lado de Sep Kuz, o companheiro de primeiro-tenente, e Dylan Van Baarle bateu forte no convés, e também caiu depois que um dos pilotos do Jumbo-Visma foi desequilibrado por um espectador. Mais notícias Todos os três voltaram para suas motos, embora Van Oudon que estivesse no chão, alguns minutos antes de Vingegaard da Jumbo-Visma, lidera Tadej Pogacar da Eslovênia por 10 segundos sete pilotos, abandonaram a corrida no sábado devido a dois acidentes melhor conteúdo em seu, e-mail gratuitamente escolha, sua newsletter terra favorita clique aqui, da Reuters.